É a Patrícia que vem do busso de Masaeku de High School of Dad. A Patrícia que vem do busso de Masaeku, o capitão do Globo de Rio, qual o seu nome? Ixi. Ixi, você fez um bom trabalho para proteger a doutora Marikawa. Sua coragem foi realmente incrível. Mas você sabe o que acontece depois de ser mordido, não é mesmo? Quer que seus pais e amigos se vejam daquela forma? Se a resposta for não, afavorei como foi a vida para você. Mesmo que eu nunca tenha contado alguém mesmo. Ah, espere! Sobrei que você sei que é a médica da escola, mas não de filho. Defender o orgulho de um homem é o dever de uma mulher de verdade. Aplausos 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 Aplausos